Olá, quarta-feira Estação Cultura está entrando no ar com as melhores dicas culturais aqui do nosso estado. Na edição de hoje vamos falar da peça Hallucination, vida e obra de Virginia Woolf. Também temos uma entrevista sobre o espetáculo Nós, performance teatral e a música aqui no estúdio fica por conta do guitarrista norte-americano Lorenzo Thompson, que está acompanhado pelo Luciano Leães e pelo Bruno Marques. E nós já começamos a Estação de hoje falando aqui com a atriz Gabriela Semensato, ela vai nos dar mais detalhes sobre o espetáculo Hallucination, vida e obra de Virginia Woolf, que faz parte da programação do Porto Verão Alegre, um prazer enorme te receber, Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estou falando pelo grupo Neelic, aqui de Porto Alegre, e o nosso espetáculo, eu posso contar um pouquinho para ti agora, ele é um mergulho no universo feminino a partir da obra da Virginia Woolf, essa escritora muito conhecida na literatura. E a gente também conta um pouco sobre a vida dela, passando pela relação dela com a irmã, a Vanessa, com o marido dela, e principalmente a relação dela com a escrita, que estava sempre presente. A gente acompanha ali alguns trechinhos do espetáculo bem bacana, olha só, dá para ter uma ideia. A água é muito presente, é um elemento que perpassa todo o espetáculo, ele é muito poético, então ele tem essa relação entre o teatro e a literatura, e é um tipo de teatro também um pouco performático, então realmente mistura várias questões do universo feminino e da obra dela. E conta para a gente como é que foi a tua trajetória com esse espetáculo, Gabriela, porque é interessante, começou como público, espectadora, e hoje tu integras como atriz o elenco. Sim, eu tenho formação pela Escola de Teatro do Nelic, que é esse grupo de teatro de Porto Alegre, e eu já conhecia o teatro, já admirava muito, já tinha assistido diversas vezes, participei também de alguns debates que nós tivemos, fizemos sobre a obra da Virginia Woolf, e aí eu fui convidada a participar, e foi um imenso prazer poder fazer parte desse elenco com a Lara Mohana também. E hoje são as duas atrizes em cena, né? Como é que foi o trabalho? Porque tem também um trabalho cênico, corporal, né? Além da questão toda da atuação também, a gente falava, tem a água como elemento fluido, assim, né? E como é que vocês trabalharam também? Ele é um espetáculo bastante físico, assim, então exige uma preparação dessa dimensão, né? É vocal também, e tem essa mistura, então, entre a gente faz algumas partituras, né? Que é um tipo de movimentação que lembra um pouco uma dança, e lembra um pouco a música também. Então, a gente tem essa mistura entre os diálogos, por exemplo, que daí a gente mostra um pouco sobre a vida dela e a obra dela, e também essas partes mais físicas, assim, que lembram um pouco essa questão da dança. Então, demanda essa preparação, né? Mental e corporal. E traz também, como tu disseste, né? Uma perspectiva humana, né? Dessa escritora, trazendo não só a obra e as suas reflexões, né? Mas trazendo também o perfil, né? Dessa artista. E que tinha relações turbulentas, assim, né? Como todos nós, eventualmente, temos, né? As relações humanas fazem parte, também atravessam muito o texto dela, né? Sim, a gente até lê alguns trechinhos da obra e fala sobre um dos mecanismos que ela tem, que é de mostrar dentro da mente desse personagem, né? Então, acho que é como se no espetáculo as pessoas pudessem ver um pouco isso por dentro, né? O que está passando ali em termos psicológicos e também físicos, assim, o que aconteceu com ela, né? Porque foi uma jornada bem, como tu disse, turbulenta, então. E é uma escritora, né? O foco é essa personagem, né? Da literatura, essa artista, né? Essa escritora, mas com reflexões que abrangem o universo de todos nós. Então, não é uma peça só para quem tem interesse em literatura ou para quem, porventura, já conheça o trabalho dela e queira conhecer uma outra perspectiva, né? Não, é bastante poético. Claro que é uma oportunidade de conhecer a escritora, mas eu acho que ele é muito íntimo, assim, ele toca a gente. A gente fica até um pouco hipnotizada. Quando eu assistia, eu sentia isso, né? Então, acho que é um convite bem interessante para mergulhar nesse universo poético mesmo. Não é a primeira vez, né? Do espetáculo no Porto Verão Alegre. Vocês já tiveram em outras edições. Ao longo desse percurso do espetáculo, teve modificações? Vocês incorporaram aspectos? Tiraram outros elementos? Como é que foi esse percurso da construção dessa obra que a gente pode conferir agora em cartaz? Sempre modifica quando modifica o elenco, né? Porque, como eu disse, é bastante físico. A gente vai pensando a partir dos corpos das atrizes também, né? Então, a gente vai adaptando nesse sentido. Mas ele tem uma base que já foi concebida há vários anos atrás e que faz parte, inclusive, de uma trilogia. Então, é uma concepção um pouco mais ampla sobre o universo feminino, justamente. Gabriela Semensato, atriz do espetáculo Hallucination, vídeo-obra de Virginia Woolf. Vamos fazer mais um convite aqui, então, para relembrar dias e horários do espetáculo. Quinta e sexta-feira, agora, 8 horas da noite. Na Casa de Espetáculos, que fica na Rua Visconde do Rio Branco. E também temos um outro espetáculo, que está no Porto Verão Alegre, que é no sábado e no domingo, 13 e 4 de fevereiro, lá na sala Álvaro Moreira. Se chama Alegres Latinas de Poa. E é uma comédia muito divertida, baseada na obra do Shakespeare e na cultura latino-americana. Ah, que bacana. Então, duas oportunidades. O público pode conferir. Estava ali na tela também o site, que é o www.portoverãoalegre.com.br para informações de horários e ingressos de ambos os espetáculos. Lembrando que Hallucination é o primeiro agora, na quinta e na sexta, às 8 horas da noite, Casa de Espetáculos na Visconde, do Rio Branco, 691 Bairro Floresta, aqui de Porto Alegre. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso nos dois espetáculos. Muito obrigada. E agora a gente vai curtir a primeira participação musical com o bluesman norte-americano Lorenzo Thompson, que está acompanhado pelo Luciano Leões e o Bruno Marques. Ele se apresenta hoje à noite no Gress. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora vamos de música boa. Boa noite. Música I'm ready I'm ready as anybody can be I'm ready I'm ready as anybody can be Música 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 I've been drinking gin I've never before It feels so good I want you to know One more drink I wish you would It takes a whole lot of loving To make me feel good But I'm ready I'm ready as anybody can be I'm ready for you I hope you're ready for me I'm ready for you I'm ready for you I'm ready for you I got an axe and a buster With a graveyard frame Is you tombstone With a tombstone With balls in shape I'm drinking a TNT Spoken dynamite Wholesome school ball It's out of five Because I'm ready I'm ready as anybody can be I'm ready for you I'm ready for you I'm ready for you I hope you're ready for me Olha só que maravilha, sensacional, daqui a pouquinho tem mais, fiquem por aí Agora nós voltamos a falar de artes cênicas Outro espetáculo que está na programação do Festival Porto Verão Alegre É o espetáculo Nós Performance Teatral Estará no Teatro Renascença amanhã e sexta Quem vem nos contar um pouquinho mais sobre isso é o diretor Everson Silva Seja muito bem-vindo, Everson Muito obrigado, a gente volta com esse espetáculo que estreou ano passado agora Nesse festival tão importante para a gente Para a gente poder se experimentar com novas cenas Com novos convidados, com 50 artistas em cena Fazendo essa performance viva para contemplar a arte que existe nos nossos corpos e em todos nós Pois é, como é que foi a construção? Porque é um espetáculo com várias vivências em cena Conta um pouquinho como é que foram as inspirações, como é que vocês construíram o elenco e diretor Essa conjunção toda A inspiração vem da arte que existe realmente em cada artista Desse encontro de dividir, de estar somando um com o outro A gente está nos apoiando como artistas aqui em Porto Alegre E criando essa unidade onde a gente pode somar entre as diversas artes que existem Então a gente foi descobrindo textos, obras dos próprios artistas que já tinham passado pela carreira deles E coisas que a gente foi descobrindo e reinventando junto em cena Então existe esse grupo inteiro em cena Olha o grupo ali em cena que o público já está conferindo uns trechinhos ali Essa experimentação viva de ser, de estar em arte, de viver em arte Como é viver em arte entre nós, nós artistas Então a gente dança, canta, tem poesia Essa performance que reúne um pouco de todos nós em cena E muito visceral, tem um coração ali no paletó do Everson Que fica ali no centro desse povo todo Nas suas expressões mais diversas Sim, esse diretor que idealizou esse espetáculo explode em coração Quando a gente encontra esses artistas Eu digo, acho que eu virei diretor de teatro De tanto que eu sou fã dos artistas De querer estar perto deles e poder somar um pouco e consumir essa arte E o tom de vermelho, a escolha também por essa noção visceral de sangue fluindo? Exatamente, a gente queria ser esse sangue como flui nas nossas veias Ser esse sangue que pulsa a arte para as pessoas Que esse público seja impulsionado, seja inspirado pela arte novamente Que tanto nos retribui, nos alimenta Então esse vermelho significa sim esse sangue pulsando a arte nas nossas veias E como é que tem sido a interação com o público? Porque vocês já fizeram a estreia no ano passado Ao longo desse período todo, o que vocês observam? A recepção do público é imediata A gente se emociona, a gente ri, a gente chora E o público muito caloroso, ao longo do espetáculo Vai respondendo também as performances que vão acontecendo Quando a gente sai do teatro e vai receber as pessoas A gente vê a emoção delas E a gente também está com o corpo quente Então essa troca acontece Muitas pessoas dizem Nossa, fazia muito tempo que a arte não me tocava assim E tem um público que às vezes não vai ao teatro E a gente conseguir alimentar com que essa plateia Não assista só os nossos espetáculos Mas todos esses espetáculos que a gente tem em Porto Alegre Desses grupos inteiros é fantástico Vocês também estão em cartaz agora brevemente Com outro espetáculo da companhia Que é o Noz em Off Com o Noz em Off É uma metalinguagem, para conhecer um pouquinho dos bastidores Deste fazer teatro Exato, é o espetáculo mais longo da companhia Tem 12 anos E a gente volta agora em 2024 no Porto Verão Com o Noz em Off Que é essa metalinguagem do teatro dentro do teatro Uma comédia que revela os bastidores do teatro A plateia entra e quando se dá conta Ela está imersa a um grupo de teatro Que está prestes a estrear o seu espetáculo Estão a 50 minutos da estreia Então tudo aquilo que acontece de erro dos bastidores As confusões dos atores Acontece dentro dessa cena Dentro do Noz em Off Então muitas surpresas são reveladas Desse fazer teatral O que não é fácil Porque é um trabalho É uma força-tarefa Falando do primeiro espetáculo Que são 50 profissionais E o Noz em Off Que conta um pouquinho de como é esse trabalho Não é o que a gente recebe Entrega para o público Já é o resultado de um trabalho De meses, muitas vezes E muito coletivo Porque para além daquilo que a gente enxerga Tem toda a preparação E tudo aquilo que também está no palco Naquele momento De profissionais que a gente não está enxergando Quem coloca o som O iluminador Enfim E todos entram em cena Todos no espetáculo Noz em Off Entram em cena E esses dois espetáculos Eu identifico que são uma grande homenagem A arte teatral Um celebrando a arte dos corpos O outro realmente O teatro em si Do erro Do acerto Da repetição Da estreia Daquele nervosismo Então são espetáculos Que vem aí Da companhia Homenageando O teatro Homenageando a arte Que existe nos nossos corpos É como nós aqui na TV Não é só isso que o público está enxergando Tem todo um outro grupo de profissionais Que fazem com que a gente possa dar Aqui o nosso recado Assim como vocês também Expressam a arte lá no palco Finalmente em contato direto com o público Everson, vamos fazer então um convite São duas peças em dois locais diferentes Exato Então primeiro a gente destaca agora Nossa performance teatral Quinta e sexta já, amanhã e sexta No Teatro Renascença Ali na Érico Veríssimo 307 Às oito e meia da noite Oito e meia Exato E a gente vai estar com o Nós em Off Essa comédia No dia três e quatro Na Casa de Cultura Mária Quintana Na Bruno Kiefer Também às oito e meia da noite Ambos no festival aí Porto Verão Ingressos também no site do festival Horários e mais detalhes Para quem perdeu alguma informação Só conferir lá Está tudo bem explicadinho Obrigada mais uma vez Everson Silva Sucesso Diretor dos espetáculos Obrigado ao espaço Viva, muito obrigado Obrigada E agora Estação Cultura Vai de mais música boa Com esse Bluesman aí Lorenzo Thompson Bruno Marques E Leandro Leões When the night has come And the moon is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me At the sky At the sky Stand by me And darling, darling Stand by me Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me If the sky We look upon If it tumbles And falls Then the mountain Should crumble Into the sea I won't cry Ain't gonna cry No, I won't Ain't gonna shed a tear Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand right by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me Ven mình раст Me Something You King You And You Son And You What Is The Who Did When We Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Leandro Leões, ao piano. E aqui ao meu lado, Bruno Marques. Sejam muito bem-vindos à Estação Cultura. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o espetáculo de hoje à noite. Conta para a gente. Vamos pedir emprestado ali o microfone do Thompson para o Bruno poder responder para a gente um pouquinho essa conversa breve que teremos. Porque a gente ainda quer ouvir mais música. É mais importante a gente deixar esse registro, esse homem fantástico, esse artista maravilhoso. Que alegria, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês na TVE. E Lourenço Thompson é um músico de Chicago. Já veio ao Brasil algumas vezes pelo projeto Rota do Blues. Eu sou de Belo Horizonte. Vai ser um prazer tocar com o Luciano Leões e banda aqui em Porto Alegre. Mais uma vez na Grécia. Ano passado nós fizemos um grande espetáculo. E vai ter o Repeteco agora. Pois é. O Lourenço já conhece o Brasil. Já esteve em outras oportunidades. Em Belo Horizonte. Já circulou. Já fez essa rota. Inclusive tem um projeto teu de divulgação do blues. Botar o blues na estrada. Exatamente. Esse projeto nasceu em Belo Horizonte. Já tem 12 anos. Chamado Rota do Blues. E agora a gente já participa mais pela América do Sul. Temos uma extensão muito boa na Argentina. no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Uruguai. E Lourenço já veio várias vezes. Tem sete anos que ele trabalha conosco pelo Rota do Blues. Então já rodamos o Brasil. Vários festivais importantes pelo país. Ele é muito amado. É um dos artistas mais aclamados de Chicago. E ele tem uma relação com o público maravilhosa. Ele é sempre muito bem recebido. Porque vem sempre nesse alto astral. E é carinhoso, afetuoso. Sem contar esse super talento. É um bluesman autêntico. Ele incorporou um pouco do estilo brasileiro. Ele gosta muito do Brasil. Tem muito carinho. Inclusive, tem duas surpresas hoje à noite. Ele vai cantar algo em português. Olha só que bacana. É uma surpresa para o público. Que eu acho que a galera vai curtir bastante. Eu queria só deixar um recado. Um convite também para que adquiram os últimos ingressos. Que estão disponíveis pelo Simpla. www.simpla.com.br e anunciar também que no dia 15 de fevereiro nós vamos fazer um outro show com a Larita Weresby, que é uma cantora de Chicago também. Olha que bacana. A Grésia é uma grande parceira do Rota do Blues. É uma casa de espetáculos muito bacana. Que se incorporou à cena cultural de Porto Alegre. Muito bem-vinda. É uma casa que, além da estrutura física de som, de estrutura de gastronomia, é muito importante, muito forte. É um convite para todos irem lá hoje à noite. Eu acho que antes eu chamei o Luciano de Leandro, mas é Luciano Leães. Foi um ato falho não sei de onde, viu, Luciano? Porque eu estou cansada de saber que é Luciano Leães, né? Bruno, então só para a gente encerrar, fazer um convite. Já que ele vai cantar em português, o Thompson, será, Lourenço, que tu topas fazer um convite para o público em português do espetáculo? Sim, eu estou convidando todas as pessoas para verem para o meu show hoje à noite. Eu te garantizo um show dinâmico ou eu te dar o seu dinheiro de volta. Olha só, ele dá o melhor dele. Ele é maravilhoso. E como ele cantou, I'm ready, né? No início, ele está completamente pronto para receber o público hoje à noite, cheio de alegria. Acompanhado do Luciano Leães, ao piano, Bruno Marques, Lourenço Thompson e a coelhos também que a gente encerra hoje o Citação Cultura dessa quarta-feira. Nos encontramos amanhã de novo a partir das duas horas da tarde, às dez da noite. Tem a nossa reapresentação. Outros programas também já gravados podem ser conferidos pelo nosso YouTube da TV. Encerramos então com mais uma participação mais do que especial de Lourenço Thompson. e a próxima. Música Música Caldoña, Caldoña What make your business so hard? I just loved her Loved her just the same I'm crazy about you, baby Caldoña is her name You know, my mama told me to leave Caldoña alone But I couldn't leave that girl alone And I couldn't tell my mama what that girl was doing to me But late at night In the midnight hour I had to call her name Caldoña, Caldoña What make your business so hard? I just loved her Loved her just the same I'm crazy about you, baby Caldoña is her name Come on, bro That's what she said A picture of me Very well Because she vais to leave Carly And collect her Men Now You know, my daddy told me, leave that girl alone. But I couldn't leave that girl alone. I couldn't tell my daddy what that girl was doing to me. But again, in the midnight hour, I had to call her name. Caledonia, Caledonia.